Então, se você quer uma mulher inteligente, ou uma mulher que é um homem inteligente, primeira coisa, procura de olho grande, para saber se a pessoa tem tendência a ser rica, vamos falar assim, o dinheiro tem alguma característica ou não. Gente, fisiognomia, se você não sabe do que eu estou falando, nesse link tem essa matéria, as futuras que a gente tiver, e as anteriores, para você começar a entender o que é essa ciência, que resumindo é o seguinte, ela olha para a tua cara e de acordo com isso vai saber teu comportamento sexual, teu nível de inteligência, como você é com as pessoas, teu comportamento, vai saber tudo no geral de você, né Antônio? Sim. O Antônio escreveu esse livro aqui, os parâmetros parientais, parietais. Se você quiser saber mais sobre o assunto, esse livro vai te dar noção, pelo livro dá para fazer uma análise já. A pessoa já consegue, né? Ah, se a pessoa ler o livro a fundo, eu já conversei até com alguns leitores, eles até se perderam em fazendo esse trabalho, fazendo análise de rosto de próprios amigos, porque eles se entreteram com essa ideia e até conversando em off, vamos dizer assim, eles conseguiam fazer análises que eram bem características do livro. Para a gente, vamos dar uma pitaquinha assim, tipo uma amostra grátis do que que seria. Nos programas anteriores, nós já falamos sobre a Ana Paula Padrão, que ele falou, ó, tem o olho grande e o olho já, o olho não é tudo igual, não é só o olho grande, além disso, ainda tem o olho para cima, para baixo, um monte de detalhes que ele falou. Para baixo, o comecinho do olho para cima, para baixo, para esquerda, um maior que o outro, é, todas essas questões. Então, ó, se você quer uma mulher inteligente, ou a mulher que é um homem inteligente, primeira coisa, procura de olho grande. Para saber se a pessoa tem tendência a ser rica, vamos falar assim, ao dinheiro, tem alguma característica ou não? Olha, de acordo com a teoria, essa teoria que eu desenvolvi, que eu citei, na verdade, né? É, o que você está pregando no livro? Tem muita gente que trabalha com esse assunto, inclusive só por formato de queixo, dizendo que seria fator de prosperidade com o tamanho do queixo, mas isso não está incluído na minha temática, isso aí não está. Nesse caso aqui não está. Nesse caso não. Mas só uma dica então, mas daí ele teria que contar o segredo, que daí no caso você vai ter que ligar para ele entrar em contato, para saber se você quer a galinha do ovo de ouro, que é um homem bom, bonito e rico, então vai ver, é, mas inteligente, vai ver o olho grande e o formato do queixo, já seriam as duas características para procurar, né? Sim. Agora, é... Vamos voltar para a Ana Paula Padrão, já está faltando alguma coisa ainda? Na verdade ela tem o nariz, como eu falei, com as pontas erguidas, isso é um sinônimo de... são pessoas ousadas que têm esse comportamento. Ah, pessoas ousadas. Pessoas ousadas. Elas têm uma... como é nariz, então seria comportamento social, então ela teria uma ousadia social, ela meteria as caras com certas coisas que ela tem que fazer, ter coragem de fazer certas coisas. A boca dela, por exemplo, você percebe que... Eu não vou tentar entrar em detalhes muito propuliares, óbvio, mas ela tem um formato de boca também do mesmo... é erguida, a parte superior aqui é erguida. Que daí já bate com o que você está falando do nariz. Sexualmente também ela é ousada. Ou seja, ela toma a atitude, se tiver, se for, se preciso for. Gente, olhando para a boca da mulher, para o nariz, ele já tem noção do que é o comportamento. E no caso aí, você... bom, para ele ter escrito o livro, ele já fez o teste de várias pessoas fazerem análise, dar para a pessoa e pedir para a pessoa ver se bateu e normalmente está batendo. Geralmente, praticamente sempre bate, porque é um estudo, não é um... É um estudo que demorou-se para fazer esse estudo. Houve várias comparativas de outros autores, então quer dizer, a tendência de acerto, quanto mais você pesquisa, ela se torna maior, cada vez maior. E para a gente entender, você não mede com uma régua o tamanho e a distância do olho. Você tem olho grande, pequeno, é uma noção assim que você tem. É, você com o passar do tempo, você aprende a perceber isso. Quando você fica olhando muito para as imagens e sabendo, associando a vetores que eu uso no meu livro, para identificar melhor, vetor A, vetor B, vetor C, para melhor classificar, você passa a ter, por osmose, você acaba embutindo essa ideia no seu cérebro. O seu cérebro aprende a fazer isso. É muito mais fácil. Não existe um software, aliás, eu até trabalho com outra linha disso aí, mas não é o caso aqui. Para esse tipo de comportamento, não é feito por software, é feito basicamente a olho nu mesmo. Gente, ficou noite, mas já volto aqui, a gente vai acertar a luz. E nesse link você vai conferir essa matéria, as futuras que tiverem, e todas as outras você vai aprender mais sobre fisiognomia. Gente, essa matéria foi gravada aqui no Bairro Zero a Zero em São Carlos. Se você estiver aqui pela região, vem para cá, por quê? Selinha, o que tem aqui? Tapioca, de qualidade, as melhores da região, tem pastel. Cerveja, refrigerante, as coisas. Tem temperadinha, coisa de primeira mesmo. E você estava falando, tem dia que vocês fazem culinária ou diferente? Isso, toda terça-feira tem uma culinária regional. Paeja, tem baião de dois, vaca atolada. Nossa culinária é assim, brasileira, né? Então, se você estiver pela região de São Carlos, nesse link aqui tem endereço, tem mapa do Google, tal, onde tiver o bar e tal. E se mudou alguma coisa, que Né falou que é de terça, se mudar para sexta, para domingo, nesse link eu vou estar deixando os detalhes. Lá a gente vai estar deixando o cardápio, alguma coisinha, para você conhecer o bar Zero a Zero aqui em São Carlos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho